Olá galera, mais uma vez aí, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Jairo Souza e galera, vou trazer uma prévia aí do próximo jogo para vocês aí, que vai ter muito suspense, emoção e gente, é um jogo para poucos, fiquei sabendo que esse jogo aqui, para quem não jogou, muita gente não conseguiu jogar, o pessoal quer assistir, então vou trazer só um pedacinho para vocês aí, dá uma olhada. Mano, dá uma olhada só nessa entrada. Eu quando escuto essa música, eu já me arrepio completo, mano, já me arrepio completo, completo. Pra quem curte terror, galera, apaga a luz, fecha todas as janelas, pega a pipoquinha, não esquece das praudas, hein? Fica bem descurinho e vem comigo. A partir desse sábado, pessoal. Mano, vai ser top. Pelo que eu vi, é o repórter. Esse repórter, com uma câmera na mão, ele tem que filmar todas as cenas. Ele tem que ver o que está acontecendo, pessoal. Saber o que está acontecendo nessa cidade. Ele se depara com esse monte de lunático aí. Você que não quer perder, Olt Last 2, pessoal. Não percam, vem comigo. Galera, é isso e muito mais. Então, não se esqueça, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu vou estar trazendo sorteio de jogos pra vocês, jogos da escolha de vocês. Então, pra não perder, gente, se inscreve ou entrega a gente, claro. Ativa o sininho aí, que o bicho vai pegar. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?